Que legal gente Hoje eu passei o dia inteiro fora Chegamos agora Já trouxemos o Homem-Aranha aqui Pra fazer a festa com o Vuanésio Olha o bicho Você é fã do Vuanésio? Assiste todo dia O Vuanésio é bravo? Um pouquinho? Briga muito com o Caio O Caio faz de tudo Ele briga toda hora Obrigado pelo carinho Deus abençoe Fica com Deus Um abração Imagina Que isso É o bicho É o seu mãozinho Tá bom Tadinho Assustou A criançada não entende ainda Que legal Vovô Ó Viu? Ele veio Pra dar uma olhada no telhado Pra ver se tá tudo em ordem Ele anda pelos telhados das casas Tudo normal aqui Ele sai subindo aí e vai embora Eu trouxe ele pra conhecer você Porque antigamente você falava que você era o gato dos telhados também, né? Andava pra tudo telhado e não caía Andava em telhado molhado e não caía Sua fama aí por aí é que o anezinho era ligeiro na pegada em cima do Hã? É Ele falou que veio fazer um desafio pra você Não, pra mim não Falou assim, ó Vamos ver quem que vai se equilibrar melhor no telhado agora Vamos ver se o anezinho tá bom ainda ou não Não, e se ele quebrar uma teia lá aí vai complicar Ah, ele não quebra? Ele não quebra? Depois você vai ficar cagoteiro, hein? Eu tomei gordinho, né? Vamos arriscar não, né, vô? Eu tomei gordinho, né? Vai que, né? Porque o telhado dessa casa aí, ó Dessa casa aqui Dali pra lá É brasilite É brasilite E ela tem só a limpa que segura por baixo Nossa! Então se subir cagoteiro A máquina é grossa Ah, tá E depois revestido o lugar que a gente vai pregar Prega numa limpa Ah, e o Caio? O Caio já subiu lá? Então Eu já estou cansado de subir É, né? E o Caio? O Caio não O Caio não? Mas por quê? Porque ele é meio pesado Ah, ele é pesado Ele quebra tudo Ele quebra Ah, ele não pode, né? Ele é brasilite, filhinho Ah, entendi Entendi E... E... E...